Salve rapaziada do meu canal, seja bem vindo a mais um vídeo, esse vídeo é continuação do outro que eu postei rapaziada E deixa seu like aí, curte, comenta, compartilha, tamo junto rapaziada, é nóis hein Deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o canal e segue nós no instagram, link na descrição Tamo junto rapaziada e fica até o final do vídeo que tá muito da hora rapaziada, vai ter a parte 3 ainda Teve parte 1, que foi o que eu já postei, tem essa agora que é a estreia, que vocês estão assistindo como estreia no ao vivo aí Comenta aí, e mano, vai ter parte 3 mano, deixa seu like aí, compartilha o bagulho e tamo junto rapaziada E fui Isso aí é o chave hein Ava Vai subir, vai subir, vai subir, toma aí Aí Mas só sai, se ele senta eu acho que cai Deixa eu mandar um grauzinho da dele Grava um pouco aí, minha mão tá boa né Grava aí Nossa o freio dele tá baixo hein Jão Olha o peixinho mandado lá na rua lá Ih, é aqui filho, vai Vai cair aqui doido Grava aí Jão, grava aí, resgate Ah não, não vai cair aqui Pra sim, mordão Bebe o ar na lagoa assim 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 Nada vir nem chão, bebe água ali na lagoa assim Você é louco, tem o maior gosto de ser ruge Nossa, você que tá melhor que esse hein, Iago Não vai mudar a grau não Você não pode, eu acho que não serve Tá boa Grauzão aí, vinha desse lugar não serve Chavinho Você veio bolar também Ele cruzou assim, tirou logo a mão Tava ruim pra mim, catar o equilíbrio Jão A barca tava muito bolada Eu tava tentando tirar a mão, a barca fazendo assim Aí ó Aí ó Aí Daniel, muito baixo Não é nada Jão, mas um toquinho, um bode de água não Nossa, lá ó Nossa, aqui acho que esse cara deve ser morto Isso aqui é a vacina Isso aí é progresso de vida Se nem senti mais nada Jão Seria isso aí Tá bom O cara tomando banho ali ó, rapaziada O Matheus querendo não passar o sabonete nele Tô aqui ó Aí cai Se der doença, feite-se Grava não Tô quase queira dar um grau também Não, depois você dá Não, depois você dá Piloto que é piru Ô, nós já vai embora hein, tá começando a chover Pingou agora Vamos, vamos, vamos Vai indo, vai indo Acho que é que eu gravo assim Vai pra lá, pode tirar pra cima De onde você passa De onde você passa Mais um, mais um pra completar Cadê o grau, cadê o grau Salve, salve, rapaziada Puxa, mas vai quebrar, pessoal Só RL aqui ó Largão, Matheus aí ó Quantos anos você anda sem aparecer no canal, Matheus? Três meses Tem mais de três meses né Desde o final do ano né Jão Mas... Só RL que fala Passa a perna aqui ó Vai, tá muito Eita Passa a perna aqui ó Eita Passa a perna aqui ó Eita Vai quebra, vai quebra o pé Na onde? Dentro do quadro? Os moleque colocam Jão Pra patinar também é foda Tem que fazer o suporte né Jão Tem que fazer o suporte né Jão Sem suporte ela... Ela... Escorrega É muito baçada Ela tá caindo Ó o solzão, rapaziada Voltando de novo Larga dos artistas O cara falou que ia ter um encontro Tá vazio Tá vazio, rapaziada Eita porra, segura, pião Segura que é corte de injetada Ó Tipo o clipe Tipo o clipe do MC não Vai Faz a dança aí Jão Do cocôzinho vai Faz aí Matheus Agora é tipo o clipe Tá ligado? Vai Vai Jão, faz aí Jão Bastidores do rolê O moleque vai virar no RL, rapaz Vai virar aí Oxe, é uma borracha ali, hein mano Eu dou um RL com a rodinha do lado assim Olha no RL aí RL de 180 ainda Ô esse pique é vermelho Calma pra ver né Cadê? Cadê? Patrocina nós aí, vira o chapéu aí Jão Vira o chapéu Jão Patrocina nós aí, Vezão Mandou umas VMAX aí Que nós tá precisando A minha tá amassada do gordão Tá empenada O Matheus precisa de umas VMAX O Iago precisa de umas VMAX Todo mundo precisando de VMAX aqui, ó Protrocina Nessa rua Vai, manda aí pro Matheus Ô moleque liso 360, tá na cara de pau Opa 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 Apertou o Guida Apertou minha mão no chão Olha lá ele gravando já, olha lá Vai derrubar o celular Opa Não vai gravar não Que é gravado no grau Oló, 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 oló Vou gravar que nem o papo Você tá doido rapaziada Se liga os moleque É monstro aqui, ó Se liga, ó Vai rir ele aqui, ó Chave Só chupeta O pneu tá murchão, mano É isso que atrapalha Ó o melóia, o melóia atrás Dá pra ir, vai embora Ah, não Já morro Então toma Ó Colocou o teu apoio Olha Você é louco, moleque É monstro Só RL de Tem uns caras que é doido Você tá Não tá com meu garfo não Meu garfo tá muito bom Não tá com meu garfo É monstro Tá gravando, hein? O cara tá gravando, hein? O cara tá gravando, hein? O cara tá gravando, hein? Ali, ó Caiu Caiu Os caras entrando na frente dos outros mesmo, ó Eu aqui, rapaziada Assim pode andar, ó Que eu tô gravando Os caras não querem gravar pra mim, ó Só treino te leve, ó Vai dar dois vídeos Vem cá, velho Vem logo, menino Como é que dirigir? Cidado Vê se quer, vê se não quer falar de você Tô fazendo nada Tá dando um grauzinho Tá fazendo nada O Matheus tá no grauzinho Cruzou as pernas Tirou a perna Oh, raô Quase tá no carro fidutinho, Dodote Quase matou o menor Quase matou o menor Quase matou o menor de susto Olha o cara Caiu no grau Quebra o manete, rapaziada, ó Esse é o melhor freio que tem, cara Esse aqui é o melhor freio que tem na face da terra Eu tenho uns manetes pra você comprar Quarenta reais, o par Desse aqui, novo Cerado Pra negócio Cerado, tô vendendo Cerado já Tô, tá lá, depois Eu botei no estado, você não viu lá, não? Aí, rapaziada Aqui nós até vendemos no meio do vídeo, ó Segura ela pra mim, lá que eu faço, tá Demorou, tem Você é o Segundo ou o terceiro moleque Que tá Mandando segura até dia 5 Que mandou segura até dia 5 Que mandou segura até dia 5 Foi o Vamos dar uns treinos O Robson? Não O Matheus O Matheus, o O Matheus, o Henrique, você E um carinha que eu tenho no WhatsApp Esse cara tá com bagulho inteiro Ó, quem chegar o primeiro leva, rapaziada Eu não quero nem saber Tem que ganhar o adesivo do cara, não Só A gente já tá bagaçado Aí, rapaziada O moleque é cupim De adesivo Se liga no bagulho Tá acabado já Tanto lavar a bike Lava a bike Não lava o adesivo já Não estregue em cima Olha lá, olha lá, olha lá Uó, segurou em Cê tá doos Assustou, assustou Ô, arra, gordão A de baixo é mais fácil. Agora eu fui muito louco. Tem que pegar as mãos do zerinho primeiro, fechadinho. Nada, você já pegou o rio. E depois que você deixou ele no rio? 360 no rio? Ah não! Não deixava, depois era que tem que batizar ele. Cê tá doido! Olha aí, mano! Esse cornando vai dar cacetada! Rapaz, que meu coração! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Eu tô doido do dedo! Tô doido do dedo! Não, 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 gordão! Misericórdia! Meu Deus, homem! Meu Deus! Meu Deus do céu, Bec! Meu Deus do céu! Como é que seu nome é? Quê? Só vai! Judite! Eita porra! Nem vi quebrado! Tô vendo que vai dar bosta! Eu vou precisar de um aeronave, hein! Que barbaridade um cara dar o RL desse, né, Bec? Brincadeira! Eu não cruzo nem as pernas! Andando com as duas rodas no chão, o cara cruzando o RL! Brincadeira! Que barbaridade! Deu o RL também? Caralho não tava gravando não! Caralho não tava gravando não, Ju! Caralho junto E aí gordão Vai segurando E aí gordão Não gravou o 360 do Daniel Mentira Tá fodido Ô gordão Não gravou o gordão Vai manda outro Vai Vai Nós não nasceu com o Dom Nós nasceu foi a chorando Vou colocar essa música Qual o Joãozinho do grau? Ah ele humilha nós tio É ao contrário Joãozinho ali fi 24 Oxe que dia acha isso? É de comer É de Ei ei Olha que neguinho Pega a piada Pega a piada Pega a piada E como aqui tá o carro Ó Chamam Ó credi Ah strip Olha A bike do Matheus Caralho Rely rally Eita porra do caralho Aí sim hein Matheus Eu vi Ah É um pião agora Vou ver o RL Não RL parça Você fala Você tá doido Você tá doido Dá RL de costa Cruzado 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 Pera aí Cruzado Dá um salve Dá um salve Dá um salve O gurno tá cansado Então abre os freios Então abre os freios O bagulho vira um monociclo E aí Fimeza Calma aí Esse é o menino que dá o cu Bicho piruleta Esse é o bicho piruleta Ai 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 Ué Ele do bicho Esse é o passinho do cocô Toma aqui Eduardo Aqui nós é comandante Hamilton Pega a visão Ó vem Daniel Pena cruzada Vai chamar no de lado Chamou Tá caralho Você tá doido Eita 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 Você é louco A bike desligada Expectativa Expectativa Realidade Eita Mostrando um pouco com vocês Que o treino Treino de Treino de raspão Rendeu Tá ligado Ó Treino de raspão Rendeu Essa é a Judite Ó Ela já rapou a garupa dela Eu rapei a mão no chão Tio Você tá maluco E nem com o meu Quer ver break Ó Tá rapou Retrovisor da F800 Você viu? Vi não Eu não sei se eu gravei Eu não sei se eu gravei Olha agora Foi uma cerrairinha Da hora Oi gente Deixa o like aí no vídeo É isso aí rapaziada Tchau Obrigado Só grau e injetada Coaborada E aí mano do RL Dá um salve Dá um salve Salve fi E aí rapaziada Gostou do vídeo Deixa o seu like Até o próximo vídeo Vai ter parte 3 Segura que já já Nós solta Tamo junto Daqui Amanhã eu posto o outro Tamo junto Até nós Fui